Um dia tudo irá ao fim das coisas Um dia ele voltará Um dia sim e bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar esse João Valéu Não quero saber de brincar Um dia eu voarei Minhas ações precisarei Onde é que eu fiz no bom valor Apenas eu atendei Ao fim do Senhor A força que atrai a mim É forte então Vacilarei Ouvindo eu Jesus te amar Responderei É forte então A vida Louvando então Eu partirei A força que atrai a mim É forte então 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 Amém Amém